Oi gente, tudo bom? Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal E bom, o vídeo de hoje vai ser o meu relato de parto normal aos 14 anos de idade Eu vou contar bem certinho pra vocês, tudo detalhadinho, como foi a minha experiência, né? Como foi meu parto Talvez eu esteja gravando esse vídeo um pouquinho atrasado, né gente? Porque já faz um ano e dois meses que eu tive essa belezura aqui que se chama José Davi Mas é isso gente, vocês me pediam muito pra gravar esse vídeo, pra trazer um relato aqui pro canal Então eu decidi trazer esse vídeo hoje pra vocês É isso, eu espero muito que vocês gostem Se você gosta desse vídeo, deixa o like que me ajuda muito E é isso, vamos lá que eu vou começar a contar pra vocês E antes de começar o vídeo, eu quero indicar pra vocês o canal da minha amiga, a Gersielle Ela também foi mãe aos 14 anos de idade, tem um bebezinho lindo que se chama Miguel E ele tem dois aninhos E lá no canal dela, ela mostra a rotina dela, né? Sendo mãe na adolescência e entre outras coisas Ela grava de tudo um pouco Tem vlog, tem vídeos de make, tem vídeos de comprinha Tour pela casa, tour pela realidade dela, né? Eu tenho certeza que vocês iriam amar o conteúdo da Gersielle Ela é uma pessoa maravilhosa E o canal dela vai estar aqui no primeiro link da descrição Eu queria muito que assim que vocês terminassem de assistir esse vídeo Vocês dessem uma passadinha lá Que não ia só ajudar ela, também ia me ajudar bastante Que eu gosto muito da Gersielle, gente E ela merece muito crescer no YouTube também, tá bom? Então assim que você terminar de assistir esse vídeo Dá uma passadinha lá no canal dela Se inscreve, deixa o like Comenta a hashtag VimPelaMayara Que vai me ajudar muito e também vai ajudar ela, tá bom? Um beijo e fiquem com o vídeo Bom, gente, eu vou começar contando pra vocês Das seis, seis e meia Até o momento que eu tive o Davizinho E fui pro quarto, tá bom? Eu espero que esse vídeo não fique muito grande Porque eu quero contar tudo detalhadinho, né, gente? Pra vocês poderem entender direitinho E eu quero contar cada emoção que eu tive Cada sentimento E é isso aí Vamos lá que eu vou começar Quando foi umas seis, seis e meia da tarde Eu acho que já era umas seis e meia Do nada, gente Eu comecei a arrumar a casa Vou começar contando daí pra vocês Eu arrumei tudo, 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 tudo Até hoje a minha mãe fala que parece que eu tava adivinhando Davizinho tá gritando Ignorem, tá bom? Minha mãe até hoje fala que parece que eu tava adivinhando Porque, gente, eu comecei a limpar tudo Limpei meu quarto, limpei o quarto da minha mãe Enxuguei, lavei, enxuguei, guardei louça Tirei poeira de tudo Varri a casa, passei pano Gente, eu limpei a casa inteira Pronto, limpei a casa, né? Aí depois eu falei pra mãe Que eu tava com muita vontade de comer Cuscuz com salsicha e salada, gente Até hoje eu gosto muito de comer isso Mas naquele dia eu tava com muita, muita vontade De comer cuscuz com salsicha e salada Daí manhã eu fui fazer, né? Cuscuz recheado pra mim Gente, eu coloquei um pratão assim, ó Um pratão de verdade Daí comi Jantei, né? Tudo certinho E depois fui tomar banho Tá bom? Aí, quando eu entrei no banheiro Que eu comecei a tomar banho Eu comecei a sentir Umas pontadas na barriga Não eram, assim, exatamente dores Mas era um negocinho que incomodava Gente, se vocês estiverem escutando Esse barulho que eu tô escutando Não sei se vocês vão estar escutando Mas, por favor, ignorem É porque Desde de manhã Que tem um rapaz aqui do lado de casa Com uma máquina E é isso Ele começou agora de novo Com esse barulho Mas, enfim Voltando ao assunto Eu comecei, né? Senti umas leves pontadas na barriga Mas nada de me incomodar muito Pronto Saí do banheiro, né? E troquei de roupa E nisso, gente As dores começaram a aumentar Estavam começando a ficar mais fortes, né? Cada momento eu sentia uma dor mais forte Daí eu chamei a mãe Eu chamei a mãe, né? E falei pra ela Que eu tava sentindo umas dores Mas mãe achou que era normal, gente Porque desde quando eu tava com Isso, eu já tava com nove meses Fechado, tá bom? Já tava esperando o Davizinho Mas quando eu tava com sete meses De gestação Eu já tava começando a sentir umas dores É tanto que eu parei de ir pra escola Com sete meses Tava quase fechando os oito E é isso, né? Comecei a sentir umas dores Chamei a mãe E ela falou que Que era pra me sentar e relaxar Pronto Me sentei na cama dela Na beira da cama dela, né? E fiquei puxando o ar e soltando Puxando o ar e soltando Mas as dores não paravam, gente Tava doendo do mesmo jeito E cada vez aumentava mais E eu já tava começando a ficar desesperada Porque tava doendo bastante E aí Deixa eu explicar uma coisa aqui Rapidinho pra vocês O que eu achei estranho É que não eram contrações Eram contrações Mas não eram Contrações normais, gente Porque eu não sei o que que acontecia Mas as minhas dores Só rolavam na barriga, entendeu? Era só na barriga Contrações normais Puxam das coxas pra barriga, não é? E a minha era só na barriga Só aqui na Na parte da frente da barriga Então Eu nem sabia que eu ia ter Davizinho Naquele dia, né? Aí pronto Eu comecei As dores começaram a ficar Tipo, muito fortes Aí eu vim pra minha cama E fiquei chorando E só quem sofreu foi David Porque eu apertava muito Os dedos dele, gente Porque tava doendo muito Muito, muito Chegou um momento Que eu comecei a chorar Aí pronto Fiquei desesperada Aí, gente Teve uma hora Que me deu vontade De fazer xixi Aí eu fui Sim, aí teve uma hora Que a mãe falou assim Bel Que ela chamou meu pai de Bel Aí pedi pra ele se arrumar Porque se as dores Continuassem daquele jeito Eles iam me levar Pra maternidade Pelo menos pra saber O que era Que tava acontecendo comigo Porque a gente Tava doendo muito já Tá bom? Aí pronto Meu pai se levantou E começou a se arrumar Aí me deu vontade De fazer xixi E eu fui no banheiro Quando eu cheguei no banheiro Gente Que eu fui fazer xixi Que eu olhei pra minha calcinha O tampão tinha saído Eu não sei se se pronuncia Exatamente tampão Mas eu conheço por tampão Que é basicamente Uma secreção Com um pouco de sangue E aí eu chamei Mãinha, né Desesperada Que eu não sabia, gente O que que tava acontecendo E mãe já falou Pronto Vamos pra maternidade Naquele momento Já comecei a ficar louca, né Porque depois dali A gente começou a doer Mais ainda Aí pronto, né Pegamos as malas Mãe só me botou um vestido Tirou a minha roupa Que eu tava, né De dormir Colocou só um vestido Entramos no carro E fomos pra maternidade Gente No caminho Foi muito difícil Porque tem um trechinho De ir pra maternidade Aqui onde eu moro Que é muito esburacado E eu tava sentindo Muita dor Cada buraco que passava Mesmo que meu pai Estivesse passando Bem devagarinho Cada buraco que passava Doía muito na minha barriga Muito, muito, muito Enfim, né Chegamos na maternidade Aí eu desci do carro, né Me sentei na cadeira Amanhã foi resolver os negócios E como eu tava sentindo Muita, muita dor Já me levaram Pra dentro da sala Da sala não, né Pra dentro do lugar Pra poder fazer Medir a pressão Pronto A mulher mediu minha pressão Aí perguntou meu nome A minha idade, né Tudo certinho Registrou lá Daí depois Ela verificar a minha pressão Pegar meus dados Tudo certinho Ela falou pra eu ficar Sentadinha na cadeira Só um instantinho De preferência Puxando e soltando o ar Que isso ia me ajudar Não a aliviar a dor Mas a me deixar Mais tranquila, né Aí fiquei sentada Pouquíssimo tempo E aí chegou Mãinha e outra enfermeira Pra me levarem Pra sala do toque, gente Porque eu não tava mais Aguentando de tanta dor E pronto Entrei na sala do toque A enfermeira fez o toque, né E falou que eu já tava pronta Pra ter o bebê, né Da vizinho Porque, gente Eu já tava com 9cm de dilatação Já dava pra ver A croinha da cabeça Do da vizinho Já tava pronta Pronta, pronta mesmo Daí ela falou Que eu tinha que ir logo, né Aí me levaram Pra sala de parto Aí chegando lá Eu tirei o vestido Que eu tava Coloquei o vestido De cirurgia, né E deitei na cadeira Na maca E aí, gente Chegou uma moça lá Com um negócio Pra eu poder assinar Eu acho que Eu escrevi meu nome Tudo errado Porque eu já Já não tava mais Nem ali, gente Eu acho que ali Só tava meu corpo mesmo Aí ela falou Perguntou Quem era Que eu queria Que ficasse na sala De parto comigo, né Pra assistir o parto Que eu não podia Ficar sozinha Daí Quem tava comigo Era a manhinha Painho E David Painho Por que que eu não chamei Painho Pra ficar na sala de parto Comigo Quando Painho, gente Ele é o tipo de pai Muito protetor Se ele me vir Sentindo Se ele me vir Sentindo qualquer tipo De dor Ele fica desesperado Entendeu? Fica louco Daí eu pensei Painho Me ver Me ver Passando mal Ia cair Durinho Lá no chão Também Não dá certo Aí eu chamei Mãinha, gente Porque eu sabia Que manhã Ia me apoiar muito E foi exatamente O que aconteceu Acho que ela foi Que me deu Baixão de força Pra me poder Ter o Davizinho, né Enfim Aí manhã chegou Na sala E a médica Falou que ia começar Amanhã foi pro meu lado Ai, gente Eu tô morrendo de calor Meu Deus Olha como a taxa tá brilhando Continuando Aí Pronto A médica falou Que quando a contração Vinhesse bem forte Era pra mim Fazer o máximo De força Que eu conseguisse E foi isso Que eu fiz, gente Assim que a contração Vinha Eu começava a fazer Muita, muita, muita Força E pronto Aí É E isso a gente passou Eu acho que Uns 20 minutos Nessa De quando vinha a contração Eu fazia muita, muita, muita força Gente Olha Eu acho que eu nunca Aquele tanto de força É a que eu não tenho Entendeu? Não sei de onde foi Que eu tirei forças Mas enfim Tava fazendo muita, muita força Aí a médica falou Não sei o que que tá acontecendo Mas vamos continuar Aí pronto Gente Teve uma hora Que tipo assim Eu fiz tanta força Tanta força Eu tenho até um pouco De vergonha De falar pra vocês Mas gente O relato de parto É pra falar Exatamente o que aconteceu Pra vocês saberem Qual foi a minha experiência Então vamos lá Que eu vou falar pra vocês Gente Teve uma hora Que eu fiz tanta força Tanta força mesmo Que eu vomitei Sim Eu vomitei Né Vocês lembram que eu falei Que eu comi cuscuz Com salsicha Enfim Vomitei gente Porque vocês sabem Que quando a mãe Sabe que vai ter o bebê Naquele dia É tanto que não pode jantar Tem que ir em jejum Que já pra não acontecer isso E quando for fazer força Vomitar Mas enfim Eu não sabia Que eu ia ter da vizinha Naquele dia Jantei E acabei vomitando De tanto fazer força Gente Mas a médica falou Que isso era super normal Aí pronto Eu fiz tanta força Gente Tanta força Que aconteceu Aí elas começaram A me limpar Me limpar E eu mole Gente Mesmo assim Fazendo força E a médica falou Não Isso não Não sei o que está acontecendo Eu vou precisar Cortar ela Aí pronto Pegaram uma tesoura Desse tamanho Quase do meu tamanho Aí pronto Me cortaram Vou confessar pra vocês Que eu não senti Na hora que ela me cortou Porque Eu já estava sentindo Muita dor Gente Juro pra vocês Que eu não senti Pronto Ela me cortou E quando ela Olhou Gente Ela fez Agora eu sei Porque ele não Estava querendo sair Porque eu estava fazendo Muita força O Davizinho Queria sair Mas voltava E era porque Gente O umbilical Do Davizinho Estava passado No pescoço dele E no pezinho também Aí gente Ela pegou Falou Me dá um negócio Que eu esqueci o nome Não sei pronunciar Mas é tipo Uma concha Sabe É tipo uma tesoura Só que na ponta Tem uma concha Assim Que era pra poder Encaixar na cabeça Do Davizinho E poder puxar ele Aí ela encaixou Na cabeça Do Davizinho A concha E falou Mãe Mãezinha Faz muita força agora Quando eu falar já Daí pronto Gente Quando ela falou já Eu fiz Muita força E nessa hora Gente Eu juro pra vocês Que parecia Que o meu corpo A minha alma Tinha saído Tinha saído do meu corpo Porque eu acho Que esse foi o momento Que eu senti mais dor Que foi na hora Que ela puxou O Davizinho Com a concha Doeu muito 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 Juro pra vocês Não é exagero Mas doeu bastante Essa é a minha experiência A minha experiência Doeu muito Pronto Gente Quando ela puxou ele Ela perguntou assim Você quer que eu coloque ele Em cima de você Só um pouquinho Daí eu falei Quero sim Quando ela puxou ele Ela colocou ele Em cima de mim Gente Eu acho que eu nem vi ele direito Porque Davizinho Gente Ele tava muito roxinho Muito 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 roxinho mesmo Daí ela já foi tirando ele De cima de mim E colocando ele Dentro de um De uma máquina De De respiração Daí eu falei assim Eu olhei pra mãe E perguntei Mãe Por que ele não tá chorando Aí ela ficou alisando Minha cabeça E falou que tava tudo bem E E quando elas colocaram Ele na máquina Gente A pele dele Começou a limpar Sabe A limpar Aí ele Respirou assim E começou a chorar Gente Naquele momento É Eu me senti Realizada Porque Eu escutei o choro dele Sabia que ele tava vivo Sabia que ele tava bem E ali Já tava de bom tamanho Pra mim Eu já tava Satisfeitíssima Mesmo sentindo Muita dor Eu fiquei Totalmente relaxada Aí pronto Levaram ele pro quarto Mãinha foi também O momento todo Gente Mãinha tava com ele Aí pronto Me limparam mais Me limparam com álcool Eu acho que era álcool em gel E me colocaram Em cima de uma maca Pra poder me levar Pro corredor Pra poder esperar O da vizinha E a gente subir pro quarto Agora gente Vem um momento Muito difícil Do meu relato de parto Que aconteceu comigo Que foi Infelizmente Eu tive Hemorragia Deu uma hemorragia em mim Que Eu criei muito sangue Na barriga Uns coágulos de sangue E as médicas Tinha que vir Emprensar minha barriga Entendeu A vizinha tá batendo na porta Vocês estão escutando Ela tinha que vir Emprensar minha barriga Pro sangue Pra aquele sangue Poder sair E aquilo doía tanto Gente Mas doía tanto Mas eu sabia Que era pro meu bem E eu acho que elas Fizeram isso Umas 6, 7 vezes A cada 20 minutos Tinha que vir Uma enfermeira Fazer Gente do céu Minha base derreteu aqui A cada 20, 20 minutos Tinha que vir Uma enfermeira Apertar minha barriga Pra aquele sangue Talhado Poder sair E E é isso gente Daí depois que Saiu todo o sangue Eu fiquei lá Esperando Da vizinho E Pronto Sim, uma coisa muito importante Que eu quero falar pra vocês Eu cheguei lá Eram umas 11 e meia Quase meia noite E da vizinho Nasceu Uma hora da manhã Em ponto Tá bom Ele nasceu Uma hora da manhã Pronto Depois disso Eu fui pro corredor E passou duas E passou três E eu fui ver O da vizinho Eu já tava ficando Estressada gente Juro pra vocês Que eu tava louca Pra ver ele Daí eu pedi pra mãe Tirar uma foto dele Tudo né Lá no quarto Onde ele tava Porque eu não podia ir ver Que eu tava deitada Toda dolorida Mãe eu fui lá Tirou uma foto dele Eu vi Primeira Assim Por telefone né O amor da minha vida E gente Quando foi quatro horas A médica Trouxe ele Pra mim Tá Ele ficou Esse tempo todo Na máquina de respiração Porque ele tinha Ele tinha nascido Muito roxinho E ele tinha que ficar Na máquina de respiração Pra poder receber oxigênio Enfim Continuando A médica Trouxe ele pra mim Gente E Pra poder colocar ele No peito E gente Davizinho Ele pegava o peito Ela botava A médica Botava o peito Na boca dele E ele fazia assim Botava o peito Pra fora Eu ria muito Mesmo sentindo Muita dor Eu ria muito Quando ele fazia isso Aí teve um momento Que ela pegou Assim no bochechinho dele Encaixou o peito E pronto Ali foi o momento Que Davizinho descobriu Hum Tem uma coisinha gostosa Saindo daqui de dentro Pronto gente Dali ele não quis mais Soltar meu peito De jeito nenhum E gente Quando a médica Entregou o Davizinho Nos meus braços Eu acho que foi Ali foi o momento Que eu Mais feliz Na minha vida Que eu conheci Quem me ensinou Que é o amor Que é o cuidado Que é a proteção Porque eu juro pra vocês Que o Davizinho Ele me ensinou Muita coisa Muita coisa Muita coisa Principalmente O que é a maturidade Tá bom E pronto gente Nisso É quando foi 4h20 Mais ou menos Veio um rapaz E me levou Pro quarto Junto com a maninha Junto com o meu Nenichinho Né E gente Levaram a gente Pro quarto Né E pronto Onde já tava Nossa cama É As coisas Boas Do Davizinho Tudo Então gente Esse foi o relato Do dia que eu fui ter O amor da minha vida Né O nosso Davizinho O nosso estressadinho Gente Que ele sempre tá estressado Aqui nesse canal Né Mas enfim gente Eu contei detalhadamente Pra vocês Tentei contar O máximo Que eu lembro Né Eu espero muito Que vocês tenham gostado Tá bom Por favor Deixa o like No vídeo Que vai me ajudar Bastante Tá bom Se inscreve Se ainda não for inscrito Venha fazer parte Da nossa família E é isso Um super beijo Pra vocês E até o próximo vídeo Tchau